Como é bom poder estar nesse lugar e glorificar ao Senhor com irmãos de denominações diferentes e igrejas distintas. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias comigo. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler os versículos, os versos de número 1, do primeiro versículo até o versículo de número 66. Na medida em que você for achando o texto, eu quero convidá-lo a colocar-se de pé. Mateus, capítulo 27, do primeiro verso ao verso de número 66. Às vezes eu vejo pastores dizendo o seguinte, não, hoje nós não vamos ler o trecho bíblico para poupar tempo. Há pouco eu ouvi uma história, que se não fosse cômica, era trágica, de uma pessoa ou de uma igreja que estava esperando o pregador chegar e o pregador não chegava. E o dirigente falou o seguinte, meus irmãos, enquanto o pregador não chega, vamos ler umas besteirinhas na Bíblia, né? Palavra do Senhor, ela por si só é poderosa. Amém? Vamos ler, por gentileza, esses 66 versículos que diz. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então, Judas que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do olheiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a que alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé, ante o governador, e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás? Ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham integrado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, Não te envolvas com esse justo, porque, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles, Barrabás, replicou-lhe Pilatos, O que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Vendo Pilatos, que nada conseguia antes, Pelo contrário, aumentava o tumulto, Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, Dizendo, Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver aceitado a Jesus, Entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, Levando Jesus para o pretório, Reuniram em torno dele toda a corte, Despojando-os das vestes, Cobriram-o com manto escarlate, Tecendo uma coroa de espinhos, Puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, E, ajoelhando diante dele, O escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, Tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. E, depois de o terem escarnecido, Despiram-lhe o manto E vestiram-o com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, Ao sair, encontraram um sirineu, Chamado Simão, A quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E, chegando a um lugar chamado Golgoda, Que significa lugar da caveira, Deram-lhe de beber vinho com féu. Mas ele, provando, Não quis beber. Depois de o crucificar, E repartiram entre si as suas vestes, Tirando-o a sorte. E, assentados ali, O aguardavam. Por cima da sua cabeça, Puseram escrita a sua acusação, Este é Jesus, O rei dos judeus. E foram crucificados com eles, Dois ladrões. Um à sua direita, E outro à sua esquerda. E os que iam passando, Blasfemavam dele, Maneando a cabeça e dizendo, Ó, tu que destróis o santuário, E em três dias o redificas, Salva-te a ti mesmo, Se és filho de Deus, E desce da cruz. De igual modo, Os principais sacerdotes, Com os escribas e anciãos, Escarnecendo, Diziam, Salvou os outros, A si mesmo não pode salvar-se, É rei de Israel, Desça da cruz, E creremos nele. Confiou em Deus, Pois venha livrá-lo agora, Se de fato lhe quer bem, Porque disse, Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, Lhe diziam também os ladrões, Que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta, Até a hora nona, Houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, Clamou Jesus em alta voz, Dizendo, Eli, Eli, La massa bactane, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparastes? E alguns do que ali, Estavam ouvindo isso, Diziam, Ele chama por Elias, E logo um deles, Correu a buscar uma esponja, E tendo embebido, De vinagre, Colocando na ponta, De um caniço, Deu-lhe a beber. Os outros, Porém, Diziam, Deixa, Vejamos se Elias, Vem salvá-lo. E Jesus, Clamando outra vez, Com grande voz, Entregou o Espírito, E eis que o véu do santuário, Se rasgou em duas partes, De alto e baixo, Tremeu a terra, Fenderam-se as rochas, Abriram-se os sepulcros, E muitos dos corpos dos santos, Que dormiam, Ressuscitaram, E saíram dos sepulcros, Depois da ressurreição de Jesus, Entraram na cidade santa, E apareceram a muitos, O centurião, Os que com ele guardavam a Jesus, Vendo o terremoto, E tudo que se passava, Ficavam possuídos de grande temor, E disseram, Verdadeiramente, Este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, Observando de longe, Eram as que vinham, Seguindo a Jesus, Desde a Galiléia, Para o servirem, Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, E a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, Vem um homem rico de Arimateia, Chamado José, Que era também discípulo de Cristo, E esse foi ter com Pilatos, E lhe pediu o corpo de Jesus, Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue, E José tomando o corpo, Envolveu-o num pano limpo, De linho, E o depositou no seu túmulo novo, Que fizeram abrir na rocha, E rolando uma grande pedra, Para a entrada do sepulcro, Se retirou. Achavam-se ali sentadas, Em frente da sepultura, Maria Madalena e outra Maria. No dia seguinte, Que é o dia depois da preparação, Reuniram-se os principais sacerdotes, E os fariseus. E dirigindo-se a Pilatos, Disseram o Senhor, Lembramos-nos de que aquele embusteiro, Enquanto vivia, Disse, Depois de três dias, Ressuscitarei. Ordena, Pois, Que o sepulcro seja guardado, Com segurança, Até o terceiro dia, Para não suceder, Que, Vindo os discípulos, O roubo, E depois diguem o povo, Ressuscitou dentre os mortos, E será o último embuste, Pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, Aí tendes uma escolta, Ide, E guardai o sepulcro, Como bem vos parecer, Indo eles, Montar o guarda, No sepulcro, Selando a pedra, E deixando ali, A escolta. Senhor, A tua palavra, Por si só, É maravilhosa. Quando lemos, Esse texto, Santo e sagrado, Nossa alma, É tomada, De regozijo, Mas ao mesmo tempo, De quebrantamento. Nós não éramos merecedores, Da morte de Jesus Cristo. Estávamos mortos, Nos nossos delitos, E nos nossos pecados, E por causa de Cristo, Nós fomos perdoados. Pedimos ao Senhor, Que o Senhor ilumine, As verdades que serão tratadas, Aqui nessa noite. E que elas possam, Produzir em nossos corações, De forma efetiva, Transformação, E desejo para viver, Para a sua glória. É a oração que fazemos, Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Esta mensagem, Foi gravada, Durante o evento, Da consciência cristã. E faz parte, De uma série de outras mensagens, Que estão disponíveis, No Blast. Uma plataforma, De estudos bíblicos, Focada em te auxiliar, Na sua jornada de fé. Acesse o link, Que está na descrição, E saiba mais. Meus irmãos, Depois de ter sido açoitado, E maltratado, Pelos soldados, Soldados da corte romana, E você leu, Isso comigo, Jesus foi conduzido, A crucificação. E de acordo com a lei, A execução, Deveria acontecer, Fora da cidade. Além disso, Um homem, Condenado, A crucificação, Era obrigado, A carregar, Seu próprio instrumento, De execução, Ou seja, Sua cruz. Na maioria, Das oportunidades, Ou das vezes, Acreditava-se, Que os condenados, Carregavam, Pelo menos, A trave horizontal, Da cruz. O peso, Dessa vica de madeira, Variava, Aproximadamente, Entre 13, E 18 quilos. Os estudiosos, Indicam, Que haviam casos, Em que a cruz, Inteira, Era carregada, Pelo condenado, O que multiplicava, Significativamente, O peso, Desse instrumento, De dor. Seja como for, As escrituras, Nos dizem, Que Jesus, Carregou, Sua própria cruz. Porém, Como lemos, Por causa das limitações, Do seu corpo físico, Completamente, Debilitado, Aquela altura, Jesus não conseguiu, Carregá-la, Por muito tempo. Quando ele chegou, A exaustão física, Os legionários, Obrigaram, Um homem, Chamado, Simão de Sirene, A carregar, A cruz de Jesus, Pelo caminho, Restante. Permita-me, Queridos irmãos, De forma sucinta, Falar um pouco, Sobre a crucificação. Todavia, Antes de fazê-lo, Julgo que seja importante, Que saibamos, Que naquele tempo, Existiam, Várias formas, De matar, Alguém, Mediante, A pena capital. Por exemplo, Alguns povos, Matavam, Os seus acusados, Por apedrejamento. Haviam, Aqueles que o faziam, Por estrangulamento. Algumas nações, Costumavam sentenciar a morte, Por afogamento, Aqueles que tinham cometido, Algum tipo de crime. Outras tantas, Por morte, Através do fogo, Mediante a fogueira. Ou pela espada. Ou mesmo, Por óleo, Fervente. Contudo, Todas essas mortes, Tinham um problema. Eram métodos rápidos, De punir os malfeitores. Isto é, Os malfeitores, Morriam de forma bruta e rápida. Por isso, Precisamente os persas, E posteriormente os romanos, Inventaram um método de punição, Onde os condenados, Deveriam ser punidos, E mortos, Lentamente. E em virtude disso, Eles criaram a crucificação. Tratava-se de um método vagaroso, Extremamente doloroso. Há registros históricos, De homens que morreram, Somente depois, De nove dias, Pendurados numa cruz. A crucificação está no topo da lista, Das mortes mais dolorosas, E torturantes que já foram inventadas pelo homem. Era o modo mais cruel, Humilhante e vergonhoso, De pena de morte daquela época. Ao contrário, Meus irmãos, Dos filmes de Hollywood, Que mostra Jesus crucificado no monte, As crucificações geralmente se davam À beira da estrada. E os crucificados Eram erguidos numa cruz Pouquíssimos centímetros acima do chão. E tinha um objetivo. Era que quando os transeuntes por ali passassem, Pudessem olhar a dor e o sofrimento Daquele que estava sendo crucificado, E entendessem que jamais Deveriam afrontar o Estado. Na crucificação, O condenado era despido E permanecia exposto, Assim, Completamente nu Em sua agonia. E depois de morto, Os romanos Costumavam negar o funeral à vítima. Os corpos eram jogados numa vala comum, E ali apodreciam, Ou eram devorados por aves de rapina. A morte por crucificação era lenta. As mãos e os pulsos Eram pregados na madeira Com cravos de cerca de 17 centímetros cada um, Que traspassava o pulso do condenado Entrando na madeira. Após ser pregado, O condenado tinha seus braços amarrados Em torno da viga, Para que pudesse aumentar a sustentação E com isso também, O nível de dor. O pé esquerdo do condenado na crucificação Era empurrado para trás Contra o pé direito E com ambos os pés estendidos, Dedos os pés para baixo. Preste atenção, Um cravo de ferro Com 22 centímetros Era batido através dele, Deixando os joelhos dobrados moderadamente. Feito isso, A sensação do peso Dobrava Nos cravos dos pulsos. A dor Era insuportável. Ela corria pelos dedos E para cima dos braços Até explodir no cérebro. O crucificado, Ao empurrar o seu corpo para cima Para evitar esse tipo de tormento, De alongamento, Colocava seu peso inteiro No cravo que passava pelos pés. E por causa da posição Em que a pessoa era crucificada E a debilidade do seu corpo, A força da gravidade Dificultava a respiração. O que causava Movimentos involuntários Das pernas Que tentavam suportar o corpo. Além disso, Era comum que o crucificado Experimentasse uma dor de cabeça Muito forte. E uma sede Extrema. Jesus, vale a pena ressaltar, Estava debilitado Em virtude das chicotadas Recebidas por parte Da corte romana Que tinha esfacelado Todo o seu corpo. E esse processo De sofrimento e de dor Continuava até que o corpo Da vítima Alcançava a total Exaustação. Exaustão. Por isso O processo de morte Como disse Poderia durar dias E geralmente Acontecia Por asfixia. Em muitos casos As pernas das vítimas Eram quebradas Para acelerar O processo da morte. E como as pernas Não podiam mais sustentar O tronco da vítima A asfixia Ocorria Mais rapidamente. Nosso Senhor Jesus Cristo Foi sepultado Num lugar chamado Colguda Que quer dizer Lugar da caveira. As escrituras ensinam Que ele foi crucificado Entre dois criminosos. Um à sua direita E outro à sua esquerda. Cumprindo assim A profecia de Isaías Que dizia Ele foi contado Entre os transgressores. No momento Da crucificação de Jesus Deram-lhe vinho com mel Ou mais precisamente Vinho com mirra. Os estudiosos acreditam Que essa mistura Possuía Um tipo de Efeito Ou fazia Um efeito anestésico No sentido de que Torpecia A vítima. Mas seja como for O texto nos mostra Que Jesus Recusa Esse tipo de mistura Não querendo Em hipótese alguma Aliviar a dor Que estava sofrendo Naquele madeiro. Foi colocado Em cima da sua cabeça Na cabeça de Jesus Da cruz Uma placa que dizia Este é Jesus O rei dos judeus Suas vestes Foram divididas Entre os soldados Que lançaram sorte E provavelmente Isso incluía O manto Que cobria Sua cabeça Suas sandálias Seu cinto Sua capa Sua túnica Sem costura E dessa forma Também cumpriu-se A profecia Do salmo 22 Verso 18 E na cruz Nosso Senhor Profere Pelo menos Sete palavras Ou sete frases Os evangelhos Registram Algumas frases Ditas por Jesus Na cruz Se não vejamos Primeiro Lucas vai dizer Verso 23 Verso 34 Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Lucas também vai falar Que Jesus em determinado momento Eu lhe declaro Solenemente Dirigindo-se A um dos ladrões Hoje você estará Comigo no paraíso João vai falar Que Jesus se dirige A o císpulo amado E possivelmente Também A sua mãe No caso a sua mãe Diz Eis aí seu filho Eis aí sua mãe Marcos vai tratar Ou vai abordar De forma específica E clara Que em determinado momento Jesus disse Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste João vai dizer Em determinado momento Do seu relato Que o Senhor Jesus Disse Eu tenho sede Você sabe Como era saciada A sede De um crucificado Uma esponja Era embebida E era levada A boca Daquele que estava Preso na cruz Mas há um fator Interessante Que a gente Talvez desconheça Os romanos Por exemplo Costumavam fazer As suas necessidades Físicas Em banheiros Ou digamos Em lugares públicos Onde Uns sentavam Do lado do outro E em frente Deste Lugar Onde eles Faziam as suas necessidades Havia um depósito Com vinagre Onde Tinha um caniço Com esponjas As esponjas Eram usadas Para a higiene E logo depois Eram embebidas Novamente No vinagre Boa parte Dos estudiosos Vão entender Que quando Jesus Disse Tenho sede A esponja Que foi levada A ele Possivelmente Era esse tipo De esponja A sexta palavra De Jesus Na cruz É quando ele diz Está consumado E por fim Ele fala Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Jesus foi crucificado Às nove da manhã E morreu Por volta Das três horas Da tarde Durante esse tempo Houve um período De trevas Que durou Do meio dia Até as três horas A Bíblia nos mostra Também Que mesmo Com Jesus Na cruz Os insultos Contra a sua Pessoa Não cessavam O excélcio Deus O filho Do Deus Todo poderoso O senhor Dos senhores Despiu-se De sua glória Andou Entre os homens E sujeitou-se A passar Por esse tipo De dor De sofrimento E de ignomínia As pessoas Blasfemavam Contra ele Principalmente Atacando Sua divindade Até mesmo Os ladrões Que foram Crucificados Ao lado De Jesus O insultavam No entanto Apesar Da injúria O silêncio Tomou Conta Dos lábios De Cristo Na cruz A única Coisa Que ele disse Em conexão Aos seus Algozes Foi a oração Para que o pai Perdoasse Os pecados Daquelas pessoas Por fim Um dos ladrões Que estavam Crucificados Talvez Absorto Por aquele Quadro Entendendo Que aquele Que estava ali Era o filho De Deus Se dirige Ao senhor Pedindo que o senhor Se lembrasse Dele Quando entrasse No seu reino E esse ouviu De Jesus As doces Palavras Que doces Palavras Que doces Palavras Hoje Estarás Comigo No paraíso Quando Jesus Entregou O seu espírito E morreu O véu Do santuário Se rasgou Em duas partes De alto Abaixo Interessante Que as escrituras Afirmam Que ele se rasgou De cima Para baixo Que aponta Para o fato De que o véu Que separava O santo Dos santos Foi retirado Por Cristo E não Pela religião Dos homens Houve também Um tremor De terra Que partiu As rochas Abriram-se Os sepulcros E a palavra De Deus Informa Que em conexão Com a morte De Jesus Muitos corpos De santos Que dormiam Ressuscitaram Você imagine Jerusalém Naquele período Havia um pânico Três horas De escuridão De negritude E de repente Um tremor E pessoas Que de certa forma Conheceram o Senhor Ou tiveram algum Conhecimento Ou relação Com o Deus Todo-Poderoso Santos Saíram dos seus túmulos Entraram em suas casas Absolutamente Vivas e ressuscitadas Vivas e ressuscitadas Tratar do significado Da crucificação De Jesus Apesar de terrivelmente Dolorosa A morte De Jesus Da cruz Não deve ser vista Simplesmente Pelo seu aspecto Físico Sem sombra De dúvidas Ao morrer Naquele madeiro Jesus foi submetido A uma das dores Mais insuportáveis Agora é importante Ressaltar Que seus sofrimentos Não foram meramente Intensos Mas principalmente Vigários Ele foi Transpassado Pelas nossas Transgressões Ele foi Moído Pelas nossas Iniquidades O profeta Isaías Diz que o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele O resultado Disso É que pelas suas Pisaduras Nós fomos sarados A crucificação De Jesus O expôs Publicamente Como filho de Deus Sobre a maldição Do pai William Henderson Diz que Jesus Que na cruz Jesus desceu Das regiões Do deleite Infinita Do mais íntima Comunhão com o pai Ao mais profundo Abísmo do inferno A dor inimaginável Que atingiu Jesus na cruz Foi receber Sobre si Todo o peso Da ira divina Por causa do pecado Aquele que nunca pecou E que diante dele Todo o universo Declara Santo 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 Na cruz Do calvário Se fez pecado Por nós Naquele momento A ira de Deus Caiu sobre Jesus Cristo na cruz Por isso Aquele que por toda Eternidade Desfrutou do mais Perfeito relacionamento Com o pai Na cruz Agonizante Gritou Deus meu Deus meu Por que me Desamparastes Não foi uma frase Romântica Quando Jesus Exclamou essa frase Ele havia tomado Sobre si O meu O seu O nosso pecado Como eu falei No início Pela lei romana Os condenados A morte Perdiam o direito De serem enterrados Às vezes Os corpos Apodreciam Na cruz Outras vezes Eram devorados Por bestas Feras Em outras Ocasiões Eram jogadas Em valas Agora o interessante Perceber que nenhum Dos discípulos Ou mesmo Da família De Jesus Apareceu Para solicitar O seu corpo Todavia José de Arimateia Ilustre Membro Do Sinédrio Faz E as escrituras Nos mostram Que ele se dirigiu De forma Ressoluta A Pilatos Pedindo-lhe o corpo E ao pedir O corpo de Jesus Para sepultá-lo José de Arimateia Usou uma palavra Grega Interessantíssima Soma Todavia Pilatos Ao ceder o corpo Usou Uma outra Palavra grega Chamada Ptoma Essa primeira Palavra Apontava Para a personalidade Total Ou seja José de Arimateia Chega e olha Para Pilatos E se dirige a ele Dizendo o seguinte Eu queria lhe pedir Que você Concedesse A autorização Para que eu Sepultasse o corpo De Jesus E ele faz isso De uma forma Respeitosa Mas Pilatos Vai responder Com uma outra Expressão Essa expressão Usada Para Pilatos Ou por Pilatos Aponta a seguinte Coisa Ou seja Você pode Pegar Essa carcaça O filho Do homem Tratado Como uma carcaça A morte De Jesus Nos traz Quatro verdades Que não podem Ser esquecidas A primeira Delas A lei Foi cumprida O homem Jamais Poderia Cumprir A lei Mas Jesus Cumpriu A lei Por mim E por você Ele Na cruz Pagou A pena Que lhe cabia Ele Ele na cruz Cancelou O seu Escrito De dívida E agora Por causa Dessa graça Eu e você Estamos na Consciência Cristã Louvando O nome Daquele Que morreu Em nosso lugar Ninguém Mas pode Condenar O crente Cristo Morreu No lugar De cada um De nós E satisfez Todas as demandas Da justiça divina Que eu e você Violamos Jesus Levou A nossa culpa Ele pagou O preço Da sua redenção E ele nos libertou Por isso Nós temos Perdão O sangue De Cristo Nos torna Mais alvo Do que a neve E esse sangue É o escudo Que nos livra Da morte eterna Não somente isso Em segundo lugar O pecado Foi derrotado Jesus Cristo Perdoou Todos os nossos Pecados Passados Dos presentes E futuros Certa feita O reformador Alemão Martinho Lutero Sonhou com o diabo Acusando De uma enorme Lista De pecados Então Lutero Lhe disse De fato Eu cometi Todos eles No entanto Há algo Muito importante Que essa lista Não revela É que o sangue De Jesus Cristo Me purifica De todo pecado O pecado Em Cristo Foi vencido Estamos livres Pela morte De Cristo Sua morte Foi o nosso êxodo Sua cruz A nossa bandeira De liberdade Terceiro lugar A morte Foi vencida A cruz Apesar desse Relato Terrível Não foi a arena Da derrota De Jesus Cristo Mas o palco Da sua mais Esplandorosa Vitória Pelo fato Inequívoco Inexorável De que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Sabe O que faz Com que nós Nos reunamos Em nossas igrejas Dominicalmente O que faz Com que estejamos Aqui nessa noite Aos milhares É a convicção De que a morte Não o deteve Ele arrancou O guilhão Da morte Ele tem As chaves Da morte Ele é A ressurreição E a vida No Gólgada Parecia que a morte Daria fim Ao sublime Ministério De Cristo Jesus fora Preso E acusado De blasfêmia Em um julgamento Ilegal Seus discípulos Haviam fugido Os romanos Tinham zombado Dele Atravessaram Cravos Em suas mãos E pés A morte Morreu Na morte De Cristo Ele a derrotou Trazendo esperança De ressurreição A morte Não tem mais A última palavra Cristo ressuscitou Dentre os mortos Quarto lugar O diabo Foi derrotado A cruz Símbolo De fraqueza Vergonha E dor Transformou Transformou-se Em instrumento De vitória Retumbante Cristo Triunfou Sobre o diabo E suas hostes Na cruz Como diz Paulo Os Colossenses Expondo Ao desprezo Cristo Desbaratou O inferno E impôs Ao diabo Uma derrota Fragorosa E definitiva O diabo É um inimigo Vencido Seus dias Seus dias Estão contados Sua sentença Está lavrada Ele será lançado No lago de fogo E atormentado Noite e dia Pelos séculos Dos séculos O diabo Nem é rei Não é rei Nem no inferno Sua condenação Já está determinada Seu fim Quem se aproxima Ele terá De se curvar Diante de Jesus Todo joelho Há de se dobrar Diante de Cristo No céu Na terra E debaixo da terra E todos Confessarão Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Meus irmãos Meus irmãos A fé em Cristo É fundamento Da nossa vida A fé no Senhor Jesus Cristo É a base Daquilo que cremos A fé em Cristo Não é um ensino Sobre Como experimentar O bem-estar Mediante Ou proveniente De técnicas De coach De ministros De autoajuda A fé em Cristo Não se fundamenta Em princípios De altruísmo Num Cristo Político e social Quantas pessoas Não querem Transformar a morte De Jesus Num ato Civil, social E político Não foi isso Que aconteceu Quando ele morreu Naquela cruz A fé em Cristo Não está fundamentada Em conceitos humanistas A fé em Cristo É o fundamento Da fé protestante A fé em Cristo É a certeza De que ele morreu Mas ressuscitou Dentre os mortos Bem como a convicção De que em breve Voltará E voltará Corporalmente E com ele Viveremos eternamente No novo céu E na nova terra Cristo é o nosso fundamento Ele não é um espírito Iluminado Ele não é um profeta Social Ele não foi um indivíduo Que veio à terra Para se preocupar Com os pobres Ele não é um indivíduo Que tentou De alguma forma Se levantar Com a tegemonia Do império romano Ele passou Ele passou Por tudo aquilo Que nós vimos No relato Dessa exposição Para que eu E você E para que todos Os eleitos Fossem salvos E experimentassem Da beleza Da promessa Da vida eterna Esse Cristo Esse Cristo morreu Mas ele Ressuscitou E ele Há de voltar Cristo é o fundamento Da nossa fé Ele é a coroa Do universo O cumprimento Das profecias O salvador Do mundo Ele é a voz Humana Em toda música E a estética Em toda escultura Ele é a mistura Mais aprimorada De luz E a sombra Em toda pintura Ele é o ápice Da realização Em qualquer empreendimento Para o artista Ele é o suprassumo Da beleza Para o arquiteto A pedra fundamental Para o astrônomo Ele é a estrela Da manhã Para o padeiro O pão da vida Para o biólogo Ele é a vida Para o construtor O alicerce segundo Para o carpinteiro Ele é a porta Para o médico O médico dos médicos Para o educador Ele é o grande mestre Para o engenheiro O caminho novo E vivo Para o geólogo Ele é a rocha eterna Para o escritor A palavra viva Para o fazendeiro Ele é o semeador Da colheita Para o floricultor A rosa de salão E o lírio do vale Para o paisagista Ele é a videira verdadeira Para o justo juiz O juiz de toda a humanidade Para o jornalista Ele é a boa nova De grande alegria Para o filósofo A sabedoria divina Para o pregador Ele é a palavra de Deus Para o estadista O desejado das nações Para o trabalhador Ele é o provedor De descanso Para o pecador O cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Para o cristão Ele é o filho do Deus vivo O salvador O senhor Para o discípulo Ele é o comandante geral E que nos dá ordem Com clareza Incondicional Inconfundível Ele é o Cristo O incomparável Nossa fé Nossa fé não está fundamentada Num ativista social Nossa fé não está fundamentada No príncipe dos coaches Nossa fé não está fundamentada Numa pessoa que tenta De alguma forma Opor-se Contra o estado Nossa fé está fundamentada No filho de Deus O verbo se fez gente Habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Morreu na cruz Ressuscitou Mas vai voltar Eu estava Na Espanha Pregando numa conferência E ao término dessa conferência Eu tinha sido convidado Para pregar numa Igreja local E quando eu cheguei Lá naquela igreja Eu vi que as pessoas Eram muito diferentes Havia Portugueses Espanhóis Alemães Ingleses Americanos Brasileiros O culto era uma babel Mas daquele momento Em que O povo começou a cantar E após a ministração Das escrituras E da palavra de Deus A sensação Que eu tinha Era de que eu conhecia Aquelas pessoas Há muito E muito Tempo Havia algo Que nos unia E o que nos unia Era o Cristo Ressuscitado Esse Cristo Que morreu Meus irmãos E que ressuscitou Corporalmente Ele vai Voltar Corporalmente O que enche O nosso coração De esperança É esse fundamento Cristo vai voltar Corporalmente E ao soar Da trombeta E os anjos Aparecerem Nos céus Os homens Tremerão Em suas pernas Se curvarão Diante daquele Que é digno De todo louvor E de toda adoração Os mortos Sairão Dos seus túmulos E receberão Corpos incorruptíveis E nós Se virmos Vivos Estivermos Encontraremos Com o Senhor Dos céus E aquele Que morreu Que sofreu Dor na cruz Que passou Por sofrimentos Inimagináveis Será o nosso Deus Pelos séculos Dos séculos Dos séculos E ele é novo o céu E na nova terra Não haverá mais choro Mais dor Mais sofrimento Mais angústia A não ser a certeza De que o mundo Pertence A Cristo O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores E aquele que é digno De todo louvor Para todo Sempre Em Jesus Nós cremos disso Amém Vamos colocar de pé E vamos orar Quantos são gratos Por Jesus Ele é o nosso fundamento Amém irmãos Cristo É o fundamento Da nossa fé Queria convidar você Nesse momento A curvar sua cabeça Nós vamos orar E louvar ao Senhor Por essa Certeza De que a sua morte Não foi vã E por causa Da sua morte E ressurreição Nós temos vida eterna Muito obrigado Senhor Jesus Perdoa-nos Quando em nossos cultos Nós colocamos Qualquer coisa No centro A não ser Cristo Perdoa-nos Porque às vezes As nossas canções Cantam sobretudo Menos a respeito De Cristo Nossa fé Está fundamentada No Senhor Ajuda-nos A viver Para a sua glória Ajuda-nos A ser testemunhas Pregadores Proclamadores Desse maravilhoso Evangelho Minha oração É que a igreja Evangélica brasileira Possa entender Compreender E discernir Que nós vivemos Para Cristo Fomos salvos Por seu intermédio E para a glória Do seu nome É a oração Que fazemos Em nome de Jesus Amém Esta mensagem Foi gravada Durante o evento Da consciência cristã E faz parte De uma série De outras mensagens Que estão disponíveis No Blessing Uma plataforma De estudos bíblicos Focada em te auxiliar Na sua jornada de fé Acesse o link Que está na descrição E saiba mais Acesse o link